Como um camumbongo, eu irei atravessar onde vou a se passar, quero-te atrapalhar. Como um camumbongo, serei a sua pior peça, eu irei jogar praga na sua vida, quero ver você inoxer. Como um camumbongo, eu irei atravessar onde vou a se passar, quero-te atrapalhar. Como um camumbongo, serei a sua pior peça, eu irei jogar praga na sua vida, quero ver você inoxer. É confuso saber o limite onde atrapalhar pode ser útil, é complicado estender e confundir as coisas. Não sou um rato, sou apenas um camumbongo e quero-te deixar com medo e nojo de mim. Sou pequeno, mas não me gloro por isso não sou covarde, pois sou eu que tenho que ter mais medo dos humanos do que eles de mim. O que eu peço, é pra vós ter vergonha na sua cara, e dizer pra mim o que serve demonstrar isso. Como um camumbongo, eu irei atravessar onde vou a se passar, quero-te atrapalhar. Como um camumbongo, serei a sua pior peça, eu irei jogar praga na sua vida, quero ver você inoxer. Como um camumbongo, eu irei atravessar onde vou a se passar, quero-te atrapalhar. Como um camumbongo, serei a sua pior peça, eu irei jogar praga na sua vida, quero ver você inoxer. Posso não parecer agradável aos seus olhos, mas também tenho um coração, acredite em mim sou igual a você, embora seja pequeno. Posso não parecer agradável aos seus olhos, mas também tenho um coração, acredite em mim sou igual a você, embora seja pequeno. Como um camombongo, eu irai atravessar onde vou esforçar, quero ir trabalhar. Como um camombongo, serai a sua pior peça, eu irei jogar praga na sua vida, quero ver você inloquecer. Como um camombongo, eu irei atravessar onde vou se passar, quero te atrapalhar. Como um camombongo, serei a sua pior peça, eu irei jogar praga na sua vida, quero ver você inloquecer. Inloquecer, 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 inloquecer. Pequena com um coração gigante, acredito no amor, mas não na ilusão irreal como você pensa que acredito. Posso não parecer agradável aos seus olhos, mas também tenho um coração, acredite em mim sou igual a você, embora seja pequeno. Pequena com um coração gigante, acredito no amor, mas não na ilusão irreal como você pensa que acredito. Posso não parecer agradável aos seus olhos, mas também tenho um coração, acredite em mim sou igual a você, embora seja pequeno. Não tente me atordoar, sou frágil mais que esperta, e vou-te apenas um babo tentando me pegar de surpresa. Mas quando o você menos esperar estarei acima do seu alcance. Posso não parecer agradável aos seus olhos, mas também tenho um coração, acredite em mim sou igual a você, embora seja pequeno. Embora seja pequeno. Embora seja pequeno. Embora seja pequeno. Embora seja pequeno.